Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Esta reprogramação foi criada para você que precisa de uma rápida solução financeira e receber dinheiro de forma inesperada. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma fórmula mágica. Sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se você deseja uma solução completa que irá programar sua mente para prosperar de forma simples, rápida e praticamente automática para que nunca mais falte dinheiro para você, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Agora, vamos começar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 8. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 10. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 7. Todos reconhecem o meu amor e está me guiando em direção à riqueza. 7. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Todos os dias estou atraindo. 7. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 9. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno o melhor profissional, todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 5. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 7. Eu abro à prosperidade ilimitada. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em todo o mundo. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraindo. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Dois. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Sete. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Cinco. Dois. Eu sou uma imã de dinheiro. Meu dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado. Está me guiando em direção a riqueza e a abundância. Cinco. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sete. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Zero. O universo está do meu lado. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Sete. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Dois. Zero. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Zero. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por tudo que a abundância financeira entre em mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. Sete. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Quarto. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Cinco. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Cinco. Eu me abro. Dois. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Oito. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Sim. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraindo. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas para ti. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou uma imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos diariamente. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Sete, todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, sim, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou uma de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou uma alma de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e a abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu me abro. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por ti. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. No meu dia a dia, a cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero a todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu amor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu amor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, no meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. No meu dia a dia, a cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 7. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por tudo que a abundância financeira entre em mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. Todos reconhecem o meu amor e a vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Se eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por tudo. O universo está do meu lado, está me guiando em direção a riqueza e abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou mima de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por tudo. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu me abro à prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou uma de dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sim. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Sim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Oito. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Sete. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. 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 Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu me abro à prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sete. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por tudo que a mudança financeira entre em mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Sete. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias eu estou atraído. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e a abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraindo. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Cinco. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Zero. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Cinco. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro. E o dinheiro sempre será atraído por toda a abundância. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sente. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu me abro. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por ti. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas. É meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um nímite de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. E aí Música Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 5. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 7. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 7. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 7. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 8. Todos reconhecem o meu valor. 9. Ser rico é meu estado natural de ser. 10. Sou grato e muito feliz por isso. 10. Todos os dias estou atraído. 11. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 11. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 11. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 12. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 12. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 13. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 13. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 14. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 15. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 15. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 15. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 16. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 17. Todos reconhecem o meu valor. 17. Ser rico é meu estado natural de ser. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 18. Todos os dias, estou atraído. 19. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 19. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 20. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 21. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 21. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 22. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 23. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 24. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 24. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 25. Estou cheio de gratidão e alegria. 26. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 27. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 27. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 27. Todos reconhecem o meu valor. 28. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 29. Todos os dias, estou atraído. 29. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 30. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 30. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 31. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 31. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 32. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 32. A cada dia que passa, me torno melhor profissional e todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 33. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 34. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 35. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 35. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. 35. O universo está do meu lado e está me guiando de direção à riqueza e à bondade. 36. Todos reconhecem o meu valor. 37. Ser rico é meu estado natural de ser. 37. Sou grato e muito feliz por isso. 38. Todos os dias, eu estou atraindo. 38. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 39. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 39. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 40. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 41. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 41. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 41. A cada dia que passa, me torno um melhor profissional. 42. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 42. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 42. Eu me abro para zero. 43. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 43. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 44. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 45. Todos reconhecem o meu valor. 45. Ser rico é meu estado natural de ser. 45. Sou grato e muito feliz por isso. 45. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 46. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 47. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 48. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 49. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar renasceramente. 49. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 50. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 50. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 50. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 51. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 51. Eu sou uma ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por toda a abundância financeira entre em mim. 52. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 53. Todos reconhecem o meu valor. 54. Ser rico é meu estado natural de ser. 55. Sou grato e muito feliz por isso. 55. Todos os dias estou atraído. 55. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 55. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 56. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 56. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 57. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 58. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 57. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 58. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 58. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 59. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 59. Eu sou uma imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído. 59. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. 60. Ser rico é meu estado natural de ser. 61. Sou grato e muito feliz por isso. 61. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro. 61. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 62. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 62. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 63. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 63. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 64. Se eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 64. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 65. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 65. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 65. Estou cheio de gratidão e alegria. 65. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 66. Eu sou mima de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído. 66. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. 66. Todos reconhecem o meu valor. 66. Ser rico é meu estado natural de ser. 67. Sou grato e muito feliz por isso. 67. Todos os dias estou atraído. 68. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 69. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 69. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 69. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 69. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 70. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 70. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 71. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 71. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 71. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 72. Eu sou mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 72. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 72. Todos reconhecem o meu valor. 73. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 73. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 74. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 75. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 75. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 76. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 77. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 75. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 75. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 75. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 76. Eu estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 77. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 77. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. 77. Ser rico é meu estado natural de ser. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 78. Todos os dias, eu estou atraído. 79. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 79. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas para ti. 79. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 79. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 79. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. 80. Eu sou mima de dinheiro. 80. O dinheiro sempre será atraído por mim. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 80. Todos reconhecem o meu valor. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Todos os dias, estou atraído. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos diariamente. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa, me torno um melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Eu me abro. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu sou mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 80. Todos reconhecem o meu valor. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Todos os dias, sim, estou atraído. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 80. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu sou um mimo de dinheiro. 80. E dinheiro sempre será atraído por gol. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondância. 80. Todos reconhecem o meu valor. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Todos os dias, estou atraído mais. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu sou uma de dinheiro. 80. O dinheiro sempre será atraído por toda a abundância financeira. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 80. Todos reconhecem o meu valor. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Todos os dias, estou atraído mais dinheiro para mim. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 80. Eu me abro ao mar. 80. Eu estou cheio de gratidão e alegria. 80. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu sou mimma de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e a abundância. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Todos os dias estou atraído. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa me torno melhor profissional e todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por tudo. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 81. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 81. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 81. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos diariamente. 81. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 81. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 81. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 81. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 82. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 82. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 82. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 83. Estou cheio de gratidão e alegria. 83. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 84. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 84. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. 85. Todos reconhecem o meu valor. 85. Ser rico é meu estado natural de ser. 86. Sou grato e muito feliz por isso. 86. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro. 86. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 87. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 87. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 88. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 88. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 88. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 88. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 89. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 89. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 89. Estou cheio de gratidão e alegria. 89. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 89. Eu sou um mínimo de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por tudo. 89. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 90. Todos reconhecem o meu valor. 90. Ser rico é meu estado natural de ser. 90. Sou grato e muito feliz por isso. 91. Sente. 91. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 91. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 91. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 91. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 91. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 91. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 91. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 92. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 92. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 93. Eu me abro. 94. Estou cheio de gratidão e alegria. 95. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 95. Eu sou um ímã de dinheiro. 95. O dinheiro sempre será atraído por ti. 95. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 95. Todos reconhecem o meu valor. 96. Ser rico é meu estado natural de ser. 96. Sou grato e muito feliz por isso. 96. Todos os dias estou atraído. 96. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 96. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 96. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 97. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 97. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 97. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 97. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 98. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 98. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 98. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 98. Eu sou mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 99. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 99. Todos reconhecem o meu valor. 99. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Todos os dias estou atraído. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 99. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 99. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 99. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 99. Eu libero todos meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 99. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 99. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 99. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 99. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 99. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 99. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 99. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 99. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 99. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 99. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 99. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 97. Eu me abro àburnenição. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vez. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e abandão. Sim, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, no meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco, eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, quatro, todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu me abro à prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluido para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando de direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por tudo que a abundância financeira. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Sete, estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Cinco, dois, três, cinco. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por toda a abundância financeira entre em mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Cinco, todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sete, sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. Sete, a cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Sete, todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e à vontade. Sete, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Se eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um índice de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por tudo. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou mima de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, eu estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Sete, eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, essa me torna o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sete, quatro, eu sou mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Sete, todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Sete, cinco, eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. financeiramente. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Quarto. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. No meu dia a dia expresso sentimentos a cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Sim. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias estou atraído. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão uma alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torna o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por o que a abundância tem que ser. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. a cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Cinco. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Cinco. Eu me abro de ser. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Doito. Eu sou um mínimo de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por tudo. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu me abro, estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou uma imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um nima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e a abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. o universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu me abro Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 7. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 7. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 8. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 7. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 9. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 10. A cada dia que passa me torno melhor profissional e todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 10. Eu sinto uma grande gratidão por toda a abundância que flui para a abundância financeira entre em minha vida. 11. Eu abro à força. 12. Eu abro à força. 12. Eu abro à força. 13. Eu abro à força. 13. Eu abro à força. 14. Eu abro à força. 15. Eu abro à força. 15. Eu abro à força. 15. Eu abro à força. 16. Eu abro a força. 16. Lev 안돼 버�ido, meu Build about $100,uf50. 21. Eu abro que a abundância financeira entre em minha vida e eles participam. 22. O universo está do meu lado está me guiando em direção à riqueza e abundância. 24. Todos reconhecem o meu valor e 9 particular 24. 23. Ser rico é meu estado natural de ser. 24. Sou grato e muito feliz por isso. 24. Sou apr parents. 24. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, no meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional e todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por toda a abundância financeira entre em mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 5. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. 7. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 7. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 8. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 9. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 10. Estou cheio de gratidão e alegria. 11. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 10. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. 11. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. 11. Todos reconhecem o meu valor e 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 o meu valor. 11. Ser rico é meu estado natural de ser. 12. Sou grato e muito feliz por isso. 12. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro. 12. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 12. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 13. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 13. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 14. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 15. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 15. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 15. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 16. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 16. Eu me abro à força de gratidão e alegria. 17. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 17. Eu sou o mínimo de dinheiro. 18. O dinheiro sempre será atraído por mim. 19. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 19. Todos reconhecem o meu valor. 20. Ser rico é meu estado natural de ser. 21. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro. 21. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 21. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 22. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 23. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 24. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 24. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 25. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a vida. 25. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 26. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 26. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 27. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 28. Eu sou um mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por isso. 28. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 28. Todos reconhecem o meu valor. 29. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 29. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para mim diariamente. 29. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 30. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 30. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 31. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 31. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 31. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 32. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 33. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 33. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 34. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 35. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 35. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 36. Ser rico é meu estado natural de ser. 37. Sou grato e muito feliz por isso. 37. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 38. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 38. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 39. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 40. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 41. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 42. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 41. O que eu faço é o melhor profissional? 42. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 41. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 43. Eu me abro à fors old. 42. Eu estou cheio de gratidão e alegria. 44. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 45. Eu sou mima de dinheiro. O dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou o mínimo de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou o filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou uma de dinheiro. E o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado. Está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, eu estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim, diariamente. Eu sou um mínimo de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional e todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um índole de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por todo o que é a abundância financeira entre em si. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu me abro. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por ti. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um índice de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por tudo o que acontece financeiro entre em mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou um imã de dinheiro. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero a todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional e todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, no meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Cinco, eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mínimo anti-dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando de direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um mimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, eu estou atraindo. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 7. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e à bondade. 5. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. 7. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Todos os dias estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 8. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 7. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 8. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 9. Estou cheio de gratidão e alegria. 10. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 10. Eu sou um ímã de dinheiro. 11. O dinheiro sempre será atraído por mim. 11. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. 11. Ser rico é meu estado natural de ser. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 12. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 12. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 13. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 14. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 15. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 16. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 17. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a vida. 18. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 19. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 19. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 20. Estou cheio de gratidão e alegria. 20. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 21. Eu sou mimma de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 21. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 22. Todos reconhecem o meu valor. 23. Ser rico é meu estado natural de ser. 24. Sou grato e muito feliz por isso. 25. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 25. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 26. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 27. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 27. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 27. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 28. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 29. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 29. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 29. Eu me abro. 30. Estou cheio de gratidão e alegria. 30. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 30. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 31. O universo está do meu lado. 31. O universo está me guiando em direção à riqueza e abundância. 31. Todos reconhecem o meu valor. 32. Ser rico é meu estado natural de ser. 32. Sou grato e muito feliz por isso. 32. Todos os dias estou atraído. 33. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 33. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 33. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 34. Toda a abundância que flui para a minha vida, eu me abro à prosperidade ilimitada. 34. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 35. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 35. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 36. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 36. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 37. Estou cheio de gratidão e alegria. 38. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 39. Eu sou um milho de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 39. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 39. Todos reconhecem o meu valor. 40. Ser rico é meu estado natural de ser. 40. Sou grato e muito feliz por isso. 41. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 41. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas coisas. 42. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 42. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 43. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 44. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 45. A cada dia que passa me torno melhor profissional e bênçãos. 45. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 45. E todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 46. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 46. Estou cheio de gratidão e alegria. 48. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 47. Eu sou uma imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. 48. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 49. Todos reconhecem o meu valor. 49. Ser rico é meu estado natural de ser. 50. Sou grato e muito feliz por isso. 50. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para mim. 51. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 51. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 52. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para minha vida. 53. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 53. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 54. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 54. A cada dia que passa, me torno um melhor profissional. 55. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 55. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 55. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 57. Eu sou mima de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 57. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. 57. Todos reconhecem o meu valor. 57. Ser rico é meu estado natural de ser. 57. Sou grato e muito feliz por isso. 58. Todos os dias sim estou atraído. 58. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 59. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 59. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 59. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 60. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 59. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 60. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 61. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 61. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 61. Estou cheio de gratidão e alegria. 62. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 62. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 62. O universo está do meu lado e está me guiando. 63. Em direção à riqueza e abundância. 63. Todos reconhecem o meu valor. 64. Ser rico é meu estado natural de ser. 64. Sou grato e muito feliz por isso. 64. Todos os dias estou atraído. 65. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 65. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 66. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para mim. 66. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 66. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 66. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 66. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 67. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 68. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 68. Estou cheio de gratidão e alegria. 69. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 69. Eu sou uma imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. 69. Eu sou uma imã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. 70. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 70. Todos reconhecem o meu valor. 70. Ser rico é meu estado natural de ser. 70. Sou grato e muito feliz por isso. 70. Todos os dias eu estou atraído. 71. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 71. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 71. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 71. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 71. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 72. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 72. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 73. Me torno melhor profissional e todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 73. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 73. Eu me abro valor. 74. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 75. 75. 75. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 76. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 76. Ser rico é meu estado natural de ser. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 77. Todos os dias eu estou atraindo. 77. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos da minha vida. 77. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 77. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 78. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 79. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 79. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu sou um mima de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por mim. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Todos os dias estou atraído. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu sou um mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 80. Sim. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. 80. Todos reconhecem o meu valor. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Todos os dias estou atraído. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 80. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por tudo. 80. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e amor. 80. Todos reconhecem o meu valor. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 80. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 80. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 80. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 80. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 80. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 80. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 80. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 80. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 80. Eu me abro. 80. Estou cheio de gratidão e alegria. 80. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 81. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 81. O universo está do meu lado. 81. O universo está me guiando em direção à riqueza e abundância. 81. Todos reconhecem o meu valor. 81. Ser rico é meu estado natural de ser. 81. Sou grato e muito feliz por isso. 81. Todos os dias estou atraído. 81. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 82. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 82. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 83. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 83. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 84. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 84. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 85. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 85. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 86. Eu me abro à prosperidade. 86. Estou cheio de gratidão e alegria. 86. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 87. Eu sou um limite de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 87. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 87. Todos reconhecem o meu valor. 88. Ser rico é meu estado natural de ser. 88. Sou grato e muito feliz por isso. 89. Todos os dias estou atraído. 89. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 89. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 89. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 89. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 89. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 90. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 90. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 91. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 91. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 91. Estou cheio de gratidão e alegria. 91. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 92. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 92. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e abundância. 93. Ser rico é meu estado natural de ser. 94. Sou grato e muito feliz por isso. 94. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 95. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 95. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 96. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 95. Eu me abro à prosperidade e agradecer. 95. Eu te amo. 95. Eu me abro à prosperidade. 96. Você me abro à prosperidade nele. 95. Eu te amo. 95. Eu me abro à prosperidade. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vez. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado, está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um imã de dinheiro. E dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado. Está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro. E o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Sim, no meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu me abro à prosperidade. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluido para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Todos os dias, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. Eu me abro à prosperidade ilimitada. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar renasceramente. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre o dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. Todos os dias, estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 7. Estou cheio de gratidão e alegria. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 5. Eu sou um ímã de dinheiro. E o dinheiro sempre será atraído por mim. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. 5. Todos reconhecem o meu valor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Todos os dias, estou atraído. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 7. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 8. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 9. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 10. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 11. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 12. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 12. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. 12. Estou cheio de gratidão e alegria. 13. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 14. Eu sou um ímã de dinheiro. 14. O dinheiro sempre será atraído por mim. 15. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à vontade. 15. Todos reconhecem o meu valor e a minha vida. 17. Ser rico é meu estado natural de ser. 17. Sou grato e muito feliz por isso. 18. Todos os dias, estou atraído. 18. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 18. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 19. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 20. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 21. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 21. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro 22. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. 22. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 23. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 23. Todos os dias, eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 24. Estou cheio de gratidão e alegria. 25. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 25. Eu sou mimma de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 26. O universo está do meu lado e está me guiando em direção a riqueza e abundância. 26. Todos reconhecem o meu valor. 27. Ser rico é meu estado natural de ser. 28. Sou grato e muito feliz por isso. 27. Todos os dias estou atraído. 28. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 29. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 29. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 30. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 31. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 30. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 31. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 32. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 31. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 32. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 32. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por todos. 33. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 33. Todos reconhecem o meu valor. 34. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 35. Todos os dias estou atraído por todos os dias. 35. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 36. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 37. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 37. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 37. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 38. A cada dia que passa, me torno melhor profissional. 38. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 39. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 39. Estou cheio de gratidão e alegria e eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 40. Eu sou um ímã de dinheiro e o dinheiro sempre será atraído por você. 41. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondância. 41. Ser rico é meu estado natural de ser. 42. Sou grato e muito feliz por isso. 42. Todos os dias eu estou atraindo. 42. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 42. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas para ti. 43. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para a minha vida. 44. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 45. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 45. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 45. A cada dia que passa, me torno o melhor profissional. 46. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 46. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 47. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 47. Estou cheio de gratidão e alegria. 48. E eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 48. Eu sou um ímã de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 48. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à abundância. 49. Todos reconhecem o meu valor. 49. Ser rico é meu estado natural de ser. 50. Sou grato e muito feliz por isso. 50. Todos os dias estou atraído. 51. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 51. A cada instante, a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 52. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que foi para a minha vida. 53. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 53. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 54. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro e permito que a abundância financeira entre em minha vida. 54. A cada dia que passa me torno o melhor profissional e todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 55. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 55. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 55. Eu estou cheio de gratidão e alegria. 56. Eu amo que mais e mais dinheiro está fluindo para mim diariamente. 57. Eu sou o mínimo de dinheiro e dinheiro sempre será atraído por mim. 57. O universo está do meu lado e está me guiando em direção à riqueza e à bondade. 57. Todos reconhecem o meu valor. 58. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 58. Todos os dias sim estou atraído. 59. No meu dia a dia, expresso sentimentos de gratidão por toda a abundância e bênçãos na minha vida. 59. A cada instante a vida me concede novas e maravilhosas bênçãos. 59. Eu sinto uma enorme gratidão por toda a abundância que flui para minha vida. 60. Eu me abro à prosperidade ilimitada. 61. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 61. Eu libero todos os meus pensamentos negativos sobre dinheiro. 62. E permito que a abundância financeira entre em minha vida. 62. A cada dia que passa me torno melhor profissional. 63. Todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente. 64. Todos os dias eu estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 64. Eu mereço e o matetoso para mim. Obrigado.